Nossa vida é mesmo essa, lá na rua Andorna e ti De neve, bonito, babaiá, tá na hora de estudar Os mais velhos estão cansados, uma pelota hoje vão jogar Baliza de pedra, bola de trago Descansou, calzado, esse jogo em maipuiar Carruço da madrinha, de sangua da mamafefa Gelado da te abipi, xinguba com bombom Sou mesmo lá na isém Carruço da madrinha, de sangua da mamafefa, minha velha Gelado da te abipi, xinguba com bombom Sou mesmo lá na isém Cuidado, cuidado, cuidado Chicote, ai fumba, há problemas que não são tempo Mas no jogo começou, a chevelagem aqui é batotar Deu uma finta, simulou, minguito fobado vai se lançar Obrigado Obrigado